Essa ideia é que eu preciso fazer uns negócios aqui que eu não fiz ainda hoje. Vocês que sabem. Ou mais duas, só sete. Mais duas. E eu posso jogar mais. Mais duas. Mais duas. Mais duas. Mais duas. Vou atrasar os seus negócios que você precisa fazer que você ainda não fez. De boa. Tem várias coisas. Entendi, negocio. Entendi. Esse foi o gol mais estranho. Se você ver na minha tela como eu bati na bola, foi o gol mais estranho que eu já vi, velho. Olha isso. Eu virei o carro, ó. Nossa. O cara veio atrasado, velho. O cara veio atrasado, mano. Liston de broê, ele deu um crossover. Ah, você estava aqui. Eita, cusão. Será que esse aí está sangue nos olhos? Boa. Estou na área, Liston. Errei porque, mano, eu juro que eu nunca vi um carro tão rápido na Rocket League. É, esse carro, eu também tenho dificuldade com ele na... É, igual aquela lá que eu explodi o maluco na parede, que ele ia virar a bola, só que eu caro. Ele vai muito rápido, velho. Eu estava no ângulo da câmera também na parede que não estava... Parecia... Nossa, correio de frente o maluco. Nossa. Nossa, todo mundo porro com todo mundo agora. Eu vim, bati em todo mundo mesmo. Deu bom, deu bom. Nice. Deu melhor ainda agora, hein. Eita, deu só um toquinho com a atacante. Ah, eles estavam muito mais perto. Eita, te abrô geral. Desiste não, desiste não. Ah. Não deu. Nossa, se eu fosse bom eu tinha feito. Chute. É. Não concorda não, caralho. Eu sou bom. Nossa, mentira que ele veio dali, velho. Eu não acreditei não que dessa. Completa. Boa. Eita, cuzão. Ah, eu vi vantagem. Aí, eu vi vantagem. Olha. Olha o passo que ele deu para o Liston, mano. Porra, uma jogada que eu não acreditava virou, virou uma jogada de gol. Opa, se é você, já. Olha lá, tem um cara putado. Não, não. Ele já ficou puto na primeira play, lá. Ele já. Pelo amor de Deus. Só tem um time de doente. É, ele não sabe o que é jogar com só sete, velho. Ih, errei o chute. Explode ele, vai ficar muito médio. Foi você que eu bati ou foi ele? Boa. Nice. Olha lá, ele falou prata 2. Não sei se é para mim ou se é para os teammate. Não, prata 2 é para os amigos dele. É porque eu explodi ele. Ele estava na área esperando a bola. Nossa. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Boa. Foi. Tô gol, tô gol. Boa. Nossa. Ah, eu queria completar de bike. Ele veio tirando. Não. Atira. Boa, tô pelo meio. Tô pelo meio. Tô pelo meio. Sua. Ah, 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 ah. Eita. Ah, o cara tirou, filho da puta. Aí, cruzei. Linda. Ah, eu chutei errado, merda. Que isso, o cara veio bater em mim. Eu driblei ele sem nem saber que ele estava aqui. Voltando. Tua, Katakan. Ah, virou gol, virou gol, virou gol. Ninguém lá. Merda, eu tô no meio do gol. Que isso, Katakan não. Não, Katakan. Cara, eu cheguei o gol e fiz o contra. Que isso, velho. Porra, Katakan. Desculpa, eu não contava. Porra, Katakan. Olha, o que aconteceu, mano? Eu não contava com esse erro. Olha, olha. Eu também errei. Eu também errei. Eu achei que eu ia chutar aí, menino. E Katakan botando pra dentro foi foda, velho. Tá aqui, pariu. Linda. Vai. Ah. Quase. Nossa, o cara ainda veio batendo, né? Boa, ListonGamer. Boa, boa, boa. Cara, ListonGamer foi goleirão mesmo. Subiu, bateu na bola, caiu dentro do gol de novo. Já tava pronto pra defender. É, eu já. Eu já pensei nisso também. Eu já tava pronto pra defender de novo, um goleiraço. Ó, um minuto, hein? Dá pra segurar, dá pra segurar. Deixa, eu deixo, eu deixo. Deixa, eu deixo. Deixa, eu deixo, eu deixo. Ah, porra. Eu tava deixando. Mentira, eu não tava deixando nada. Cuidado que ele vai entrar no gol. Tá, 40 segundos, foco. Boa. Os caras se enrolaram. O cara defendeu, não sei como. É tua que atacar. Filha da merda. Pulou. Nossa. Eu que tirei, consegui. Tira mais, tira mais. Tira de novo. Ah, meu Deus. Tira mais um pouquinho. Não. Eu voei errado nesse final, mano. Ah, caralho. O cara como é que veio voando? Golaço. Eu voei errado agora pra tirar também no final. Agora é complicado, hein? Nada, vai sobrar no gol, ó. Vai sobrar no gol, ó. Puta que pariu. Vamos, velho. Valeu. Agora o cara vai te furtar, velho. Eu acho que entrar, velho. Foi passe do amigo dele. Não, vai entrar, tá vendo? Olha, você pegar. Entrar, entrar. Você vai pegar. Eu não sei se ela ia bater, tipo, bater na trave, mas você tava ali também. Até que foi cruzamento do cara. Eu juro que eu pensei, a hora que começou esse cara vai ficar muito puto. Não, 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 não. Se dei mobicão. Não, eu digo, você espera rolar dividida e aí você vem. Acabou. Ele bateu na bola. Eu juro que a hora que a bola splitou ali, eu pensei. O cara tá muito médio. Esse cara vai ficar muito puto. Acho que é o iShow. Tá puto pra caralho. Tá puto pra caralho, olha lá. Acho que é o iShow.